Você precisa ser forte, meu irmão, para aguentar as porradas que a vida dá. Mas acima de tudo, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que você quer. Você precisa acreditar que você é capaz, que o seu sonho é possível, e que, com dedicação e coragem, você vai conseguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto